E aí, artistas e arteiros, potas e perotas, vamos para a arte! Gente, voltei, diferente do outro vídeo, que eu tava com cara, voz e tudo de sono, hoje eu tô sempre descabelada, porém mais ativa, e sim, é mais um vídeo sem edição, porque estamos assim, por enquanto seguiremos assim. E semana passada eu postei um vídeo, na verdade eu gravei esse vídeo tipo terça-feira, só postei no sábado, foi no domingo, nem lembro. E no vídeo da semana passada eu tinha dito que eu tinha uma lista de livros físicos para poder ler até mais ou menos outubro, por aí, né? Setembro, outubro, com oito livros físicos. E eu falei que eu também tinha livros no Kindle e tal, e que eu ia apresentar essa semana, mas não apresentarei essa semana essa lista, por quê? No meio do caminho tinha uma maratona literária de inverno do Geek Freak, é o Vitor, eu esqueci o nome dele, acho que é Vitor Almeida, mas o nome do canal dele é Geek Freak, e ele sempre faz essa maratona e eu nunca participei, porque eu era um zero à esquerda para poder ler livros rápido e etc, e ainda não me considero muito rápida, porém, eu resolvi participar da maratona. Estou roubando na maratona porque já estou começando uma semana antes da maratona começar? Sim, provavelmente continuarei a maratona quando ela terminar, porque ela é só duas semanas, é realmente uma maratona. Sim, provavelmente sim, porém, eu quero tentar ler mais livros nessa época. E aí é o seguinte, o Vitor fez uma espécie de game para as pessoas poderem ler mais, então, é tipo assim, é uma história de você precisa ajudar uma aldeia, mais ou menos assim, a pegar fragmentos de cinco amuletos para poder derrotar um dragão que está adormecido, mas está ameaçando uma cordade de novo. e cada livro que você lê abre um fragmento para você poder, formando três fragmentos, você pega um amuleto, aquela coisa, e tem as recompensas e tal. E aí eu vou falar para vocês os desafios que eu vou fazer e os livros relacionados a esse desafio, porque é isso, cada desafio para você pegar um fragmento para dar acesso a um amuleto tem um livro com uma característica específica relacionada. Além de atividades extras, como, por exemplo, postar que você está lendo, criar uma conta no Esquilo, que é o patrocinador da maratona, por exemplo, se você lê um livro no aplicativo do Esquilo, você ganha um amuleto direto, você não junta fragmentos, enfim, essas coisas. Mas eu vou falar especificamente dos livros, das características específicas que eles pedem para cada desafio, e os livros que eu vou ler com essas características. Então, eu estou aqui com a minha colinha. Então, teve um livro que eu já li, que é um livro com menos de 500 avaliações, e o livro que eu escolhi foi Você é Meu Dia dos Namorados, da Nanda de Marins, que eu sigo lá no Instagram, tá? Ela escreve contos também, e o conto é muito fluido, é muito legalzinho. Depois eu faço uma mini resenha, como eu sempre faço aqui. Uma mini resenha não, né, gente? Uma sinopse que eu jogo aqui. Não faço muitas resenhas, eu faço mais sinopses. Mas, enfim. Aí tem... Livros de lendas, contos e folclore. Eu não estou falando na ordem, não, tá, gente? Estou falando aqui aleatório. Eu escolhi A Noiva da Caveira e Outras Histórias. Eu tentei escolher livros curtos para poder... Para poder ler mais rápido. Por exemplo, esse do Você é Meu Dia dos Namorados tem, tipo, 32 páginas. É um conto, mas foi vendido como livro e está valendo. Ok-dok, ok-dok. Tinha que ter a característica de ter menos de 500 avaliações. Tinha 5. É menos de 500, está valendo. Aí tem esse livro de lendas. Livros inspirados em lendas, mitologia, contos, folclore. E aí eu botei essa A Noiva da Caveira e Outras Histórias. Livros que são de uma cultura que você não é muito familiarizado. E aí eu escolhi Crônicas do Japão. Peça para alguém escolher sua leitura. E aí eu, tipo, mostrei uns livros que eu tinha no Kindle para uma amiga minha e ela escolheu um que estava lá, que é Autoilusão, do Charles Spurgeon. Nem queria! Que também é um livro curtinho, de, tipo, 58 páginas. Está valendo. Ela escolheu. Está valendo. Um lançamento de, no máximo, seis meses atrás. Eu vou, eu estou lendo, na verdade, Namorada Exemplar, do Douglas Noleto, que também é brasileiro, que eu também sigo no Instagram. Inclusive, vejam que ele é muito legal. Ele escreve mais sobre horror, suspense psicológico e tal, mas é legal. Ele é bem escrachado, mas é legal. E, tipo, ele lançou isso em 12 de junho. Então, a gente estava lendo novamente. É... Peraí, gente, porque é muita coisa. Um livro com uma só palavra no título, excluindo os artigos, né? Então, eu escolhi O Galinheiro. Aí você exclui o artigo e fica Galinheiro. Então, também já fizeram muita propaganda sobre esse livro. Dizem que esse livro é muito bom. Um livro com protagonista adulto, eu escolhi O Paciente. Só uma coisa aqui, é... Tem livros que, tipo assim, tem livros que se encaixariam em mais de uma categoria, mas você não pode dar essa roubada na maratona. Você não pode usar um mesmo livro pra se adequar a várias categorias. Então, por isso que eu estou botando mais livros, senão eu escolheria um só e... Adeus. Um livro no esquilo, que esse me dá direito a um amuleto direto, sem passar pelos fragmentos. E eu escolhi O Sucesso Passo a Passo, que já era um livro que eu tinha começado há, tipo, dois anos atrás e nunca terminei. E ele tem poucas páginas também, então... Correndo pra ver se se mata logo. Uma leitura livre, eu escolhi Lição para os de Pouca Fé, do Charles Spurgeon também, porque também tem poucas páginas, porque eu não sou besta. Apesar de eu querer ler mais das obras de Spurgeon, então tá valendo. E por último... Um livro curto, ou um conto, ou leituras em quadrinho, eu escolhi um livro curto, que tá mais pra conto do que livro curto, que é Rua Sete, Noite de Halloween. Acho que é isso, uma noite de Halloween, alguma coisa assim. Que parece que é de terror, mas eu não faço ideia da sinopse. Esses são os dez livros que eu escolhi pra ler, em, teoricamente, duas semanas de maratona, que é do dia 8 de julho ao dia 22, mas, obviamente, eu já comecei, inclusive, já terminei um dos livros, que é Você, Meu Dia dos Namorados, estou terminando a namorada exemplar, acho que termino hoje. E é isso. Por enquanto, os livros físicos vão ficar esperando, pelo menos até final de julho, porque eu vou concluir essa maratona. Inclusive, se eu não conseguir ler todos os livros até o término da maratona, eu vou continuar até concluí-los, tá? Independente, porque o importante é ler sempre mais, ok? E, depois, eu apresento as listas do Kindle e as outras listas que eu quero zerar, e também tem listas que eu vou montando no Prime, porque quem tem assinatura Prime tem direito a alguns livros gratuitos na plataforma, né? Já inclusos na assinatura. Então, tem várias coisas ainda pra gente conversar aqui, e eu vou nessa. Se você curtiu, eu esqueci de me apresentar, né? Mas se você curtiu, meu nome é Pamela, dona desse singelo canal, que antes era de inglês, e agora é sobre livros, aleatoriedades e por aí vai. E se você curtiu, se inscreve no canal, compartilha, curte, dá o seu like, que me ajuda bastante. E me segue lá no Instagram, arroba café.pan, eu mudei o tag name há pouco tempo, por isso que eu ainda tô assim, café.pan, tá? E dá uma olhada lá, vê as coisas que eu tô postando, que eu também tô postando conteúdos relacionados ao que eu posto aqui. E se você curtiu, me segue pra mais viagens. Fechou? É bom!